Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui hoje, como sempre falando, vamos fazer um vídeo aqui hoje para mostrar essas belíssimas rosas de deserto que eu tenho aqui, algumas hielo mescladas e algumas hielo limão, outras colorações salmão, outras aqui tipo a quiabo, hielo laranja e essa outra belíssima florzinha aqui que eu achei ela é muito interessante, porque ela fica com o pezinho pequenininho e bastante flores, então vamos fazer um vídeo aqui hoje mostrando essas belezuras aqui pessoal e mostrando aqui o substrato, até que uma cliente minha aqui que agora eu não lembro mais, ela fez a encomenda aqui de 20 saquinhos desse aqui, mais ou menos 20 quilos, só para lembrar para vocês que eu estou vendendo o meu substrato de primeira linha, 2 reais cada saco desse, cada saquinho desse aqui que é 1 quilo, e esse super simples, um saquinho de 1 quilo, estou vendendo a 3 reais, até que essa cliente minha, eu ainda fiquei de fechar um negócio com ela, que ela quer mais ou menos 20 quilos, 20 quilos desse substrato, e a senhora vai estar lembrando aí, a hora que a senhora viu esse vídeo, a senhora vai estar lembrando aí, até que ela me pediu para eu estar vendo o valor do freste para 20 quilos, aí eu falei para ela, vai ficar tal, tal valor, aí agora eu preciso negociar com ela, entrar em contato com ela de novo para me negociar, e como eu ia fazer esse vídeo aqui hoje, aí não deu tempo, olha pessoal, alguns dos enxertos ali pessoal, mas isso aí é matéria para outro vídeo, esse vídeo aqui hoje é mais para mostrar as arábicas e as mudas de estaquinha, e essas belezuras aqui, que são a... Aí depois eu falo aqui pessoal, vou ter algumas plantas ali pessoal, que eu trouxe no sábado passado, não deu tempo eu filmar para vocês, vou ter ali alguns do... Vou ter algumas ali no vasinho quadrado, e vou ter algumas no vasinho 15, algumas ali também dos outros vídeos anteriores, que eu estou separando ainda, do pessoal, com um dos caldex bem gordão, né, bastante flor aqui pessoal, ó, então, esqueci de falar a data aqui pessoal, me empolguei muito, ó, é dia 25 do 11, numa quarta-feira, né, às 17h48, né, então pessoal, é... Sempre que você for fazer um pedido pessoal, eu gostaria que tipo fosse assim pessoal, vocês me mandassem por mensagem, para ficar mais fácil para mim estar vendo pessoal, porque às vezes por áudio, eu preciso estar abrindo áudio, às vezes eu não tenho tempo, às vezes a pessoa me manda uns 10 áudios, eu não consigo abrir todos, né, para responder todos, então me mande por mensagem pessoal, e na hora também que for me mandar o endereço, também vocês me mandam tipo assim, você digita tudinho de uma vez, depois você me manda para estar vindo de uma vez, né, o endereço, né, porque às vezes você digita tipo, tipo, o CEP me manda, depois digita o seu nome, me manda, aí ele vai vir tudo separado, aí na hora eu transferir ele para outro celular, vai chegar no outro celular também tudo dividido, dependendo se eu mandar tudo junto, tipo 2, 3, 3 endereço, às vezes ele vai chegar tudo, como assim, ele vai chegar tudo misturado lá no outro celular, que eu mando pelo celular da minha filha, para ela anotar, ou eu mando pelo celular da minha esposa, então daí às vezes vai chegar tudo bagunçado lá, às vezes ela vai acabar anotando errado, e aí vai dar complicação na hora de eu estar enviando a planta, né, aí em vez de ir para um endereço, vai para outro, né, então eu gostaria que vocês, tipo assim, na hora que a gente fechar o negócio, tipo assim, alguns clientes que entraram em contato comigo, querendo minhas plantas, fechar o negócio comigo, né, e tipo assim, eu gostaria que me mandasse o endereço certinho, tipo assim, que nem eu falei no começo, o endereço, tipo assim, você digita todos os seus dados primeiro, e aí depois você me envia, né, ele completinho, para ele não chegar separado, ok, pessoal? E lembrando também, que nem eu falei, é, a hora que você vai fazer o pedido, por isso que eu já coloco tudinho, número, coloco letra, né, que é para vocês identificar, na hora de você fazer o pedido, eu vou falar, vocês falam assim, ó, eu vou querer, é, um arábico tal, tal, né, tipo, por exemplo, aqui, um arábico A, desse tal vídeo, né, um arábico, letra A, do tal vídeo, né, pronto, aí eu já consigo, tá separando o pedido, né, é, eu quero uma rosa vazinho bonsai, de tal vídeo, tal cor, eu vou ver se eu tenho, é, tipo assim, você vai falar assim, eu quero um caldeiro, é, um, um enxerto, né, opa, tá caindo aqui o subsato, um enxerto, tal cor, tal numeração, né, de tal vídeo, né, por exemplo, vocês falam assim, eu vou querer uma rosa dobrada, né, de tal vídeo, né, tá aqui, ó, vou querer uma rosa, tipo, vaso 15 galhuda, ó, né, tá aqui, né, eu vou saber separar, né, tipo assim, já vai ter a numeração, que essas aqui eu não numerei ainda, né, ainda vou numerar, ó, dá um pouquinho amarelinha as folhas, ó, veja isso daqui, ó, isso aqui tá grande, pessoal, ó, né, um vazinho bonsai, né, vou ter várias aqui, só que eu vou fazer um outro vídeo depois, senão vai ficar longo, ó, tem que aqui tem umas plantas aqui também, dos vídeos passados, ó, pessoal, que eu preciso estar separando aqui os pedidos ainda, porque tem um pedido de uma cliente aqui ainda, que ela só vai me pagar na sexta, então daí eu deixei pra mandar o pedido dela, né, ela só vai fazer a transferência do pedido dela na sexta, daí eu deixei pra ela estar mandando as plantas dela na semana que vem, então daí eu preciso estar tirando daqui do meio, né, dessas plantas aqui, o pedido dela, ó, tem que aqui tem uma aqui, ó, é o pedido dela, né, que eu não tô lembrado bem o nome dela, não sei se o nome dela é esse aqui, né, eu acho que é esse aqui, ó, Nici. Nici, ela escolheu essas duas arábicas aqui, né, essas aqui são maiores, pessoal, do outro lote que eu peguei passado, pessoal, né, então já tá escolhido, ó, essa é da Doloria, essas duas aqui é da Doloria, essas duas aqui é da Nici, né, então, tem que ter essas duas arábicas que eu não tô mandando, e alguns vasos daquele ali, pessoal, né, veja aqui, pessoal, entrando no clima da Black Friday, né, essas arábicas, algumas vai estar saindo por 40, 45 reais, sendo que essas aqui, pessoal, nesse lote que veio essas aqui, eu tava vendendo a 50 reais cada uma, mas veja a qualidade aqui, pessoal, ó, veja a qualidade dos caldex, né, perfeição, né, veja, essa aqui foi a Surtu, né, a Doloria, que você escolheu essas duas bem galhuda, né, essa também bem galhuda, né, então, essa ali vai ser matéria para um próximo vídeo, né, então, substrato aqui, que caiu aqui, pessoal, substrato não, super simples, né, caiu aqui, vou arrumar aqui, vou começar a fazer o vídeo ali, pessoal, então, então, pessoal, dois, é, dois reais, dois reais, cada pacotinho desse aqui, pessoal, que é o equivalente a um quilo, né, pessoal, e aí, pessoal, esse aqui rende pra caramba, pessoal, tipo assim, é, aqui na minha mistura que eu faço, que na verdade, esse aqui já tá feito uma mistura boa, mas só que se você quiser acrescentar o super simples, você pode acrescentar, ó, tipo aqui, assim, aqui vai render pra caramba, ó, um quilo rende pra caramba, que você só vai usar uma colherzinha de sopa, desse aqui, pra um quilo desse substrato aqui, ó, é, bom, na verdade, eu tô fazendo um teste pra me ver, né, usando uma colherzinha, é, mas, de repente, se vocês quiserem adquirir o meu substrato e o meu super simples, se vocês quiserem estar colocando umas duas colherzinhas, vocês podem estar colocando, né, mas, tipo assim, eu não vou recomendar, né, porque eu ainda tô fazendo um teste pra me ver se a planta vai aceitar bem ou se vai ser muito forte, né, não sei, tô vendo ainda também, então, uma colherzinha, uma colher de sopa, né, pra cada um saco, isso aqui, pra cada um quilo desse, né, então, vamos ao que interessa, pessoal, veja aqui que belíssima rosa do deserto aqui, pessoal, veja, uma mirada barulhando ali, veja que belíssima, uma dobrada, uma dobrada, essas dobradas minhas aqui, pessoal, tá saindo no valor de 70 reais cada uma, pessoal, às vezes eu encontro alguma por 70, é, tô vendendo alguma por 70, algumas por 60, vai depender do tamanho da planta, né, e da qualidade da flor, ó, pessoal, lembrando, essa coloração não é a cor certa dela, é que o meu celular tá puxando essa cor aqui, mas não é, a cor dela é uma tonalidade, um vermelho mais, tipo um vermelho puxado pra um vinho, aqui tá puxado mais pra um vermelho coloral, né, acho que é, depende da coloração, da, vamos dizer, depende da, eu acho que depende, por causa que aqui já tá escurecendo, né, deixa eu ligar um negócio aqui, pessoal, eu acho que não vai dar pra ligar, não, o celular da minha filha se descarregou, foi tudo a bateria dele, eu vou colocar uma música aqui de fundo, mas acho que não vai dar não, vai ficar pro próximo, o gato correndo aqui, né, então, pessoal, ó, vamos começar aqui filmando aqui, essa letra A, essa arábico, né, que tá na promoção da Black Friday, né, é, eu entrei no clima da Black Friday, então, essas arábicas aqui, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, pessoal, elas vão estar saindo, é, entre 40 e, 45 reais, né, as mais gordinhas, né, as magrinhas, as um pouquinho mais fracas, 40, deixa eu ver se o celular vai pegar, é, o celular não quer pegar não, ó, não quer pegar, acho que pegou, pegou, agora vou digitar aqui, a música que eu vou querer aqui, vamos ver se vai bater aqui, com a filmagem aqui, né, pessoal, a música, funeral memes, funeral memes, não, acho que não vai entrar na música do, que eu curto pra caramba, essa música do funeral memes, então, pessoal, vamos, vou mostrar aqui um pouco aqui das rosas, pessoal, essa daqui, pessoal, é, é um enxerto, né, que eu chamo essa rosa aqui de, salmão, né, mas eu ainda vou dar o nome certo pra ela, é um enxerto, né, enxerto matriz minha, né, salmão, veja que belíssima, ainda tá abrindo, né, essa daqui, é uma hielo, né, uma hielo, uma, duas, três, quatro camadas, né, que eu chamo ela de hielo mesclado, né, mas eu vou dar um nome pra ela, né, então, essas são algumas das minhas hielas, que estão começando a abrir, pessoal, eu tenho vários tons de cores, né, tenho essa hielo mesclado aqui, né, tenho uma hielo ouro, não, hielo ouro, não, hielo, hielo dourado, tem uma outra hielo dourado, que ela é quase esse estilo aqui, ó, pessoal, aí eu já batizei ela como hielo dourado, ó, tenho essa hielo, a hielo limão, né, que ela já tá abrindo com a outra tonalidade de cor, né, veja, já tá abrindo com a outra tonalidade de cor, hielo e limão, né, essa outra aqui também que é uma hielo, mas uma hielo esbotada, né, a minha, matriz da minha, que eu acho que ela deve ser a, a rosa quiabo, né, mas porém, filha da rosa quiabo, né, pessoal batizalho de quiabo, essa deve ser a filha, né, veja, coloração também, tipo um mesclado, não sei, meio que um mostarda, né, e aqui, aquela famosa que aí, eu forcei o botão dela, pra abrir, a famosa que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos, que o pessoal tá doido querendo, né, que é a laranja e hielo, né, que era uma mistura de laranja com amarelo, não vai dar pra vocês verem a cor, mas em breve eu vou estar mostrando pra vocês a cor dela, né, que ela vem numa tonalidade de uma cor, depois ela muda pra outra, né, então, depois eu mostro pra vocês em outra ocasião, né, pessoal, veja aqui, belíssima, né, essa parece aquela, uma, adênio e vertinã, né, que o pessoal chama, acho que é vertinã, né, ela parece aquela, né, não sei se tem alguma semelhança, né, vamos aqui, o que interessa, pessoal, ó, a letra A, letra A, a letra B, letra B, né, esse daqui eu separei meio que vendido, né, esse também separei vendido, né, porque teve uma cliente que pediu pra mim tá, mandando pra ela, né, algumas plantas menores mesmo, aí eu separei aqui menor pra ela, né, ela tá vendo, né, bom, separei duas só ali, né, é mais que é isso mesmo, e o trator aí vem barulhando ali, aí agora vai complicar, pessoal, a letra D, né, então, então, lembrando, essas plantas vai estar na promoção da Black Friday, né, é, por ser, por eu estar na onda da Black Friday, então, eu vou estar vendendo elas a 40, 45 reais, pessoal, e o barulho tá foda aqui, pessoal, desculpa, hein, pessoal, ó, ó, não deu tempo limpar, fazer a limpeza aqui, pessoal, pra deixar perfeitinho pra vocês tá vendo, né, mas o que vale é a intenção de estar mostrando pra vocês ela, ó, então, pessoal, lembrando, entrei no clima da Black Friday, né, as plantas, e eu tava vendendo a 50 reais, né, abaixei elas pra 40 e 45 reais, pessoal, né, essas aqui tá um pouquinho fracas, pessoal, mas, possa ser, que o próximo lote que eu for pegar agora, é, sábado, possa ser que venha mais, né, com caldex mais reforçado, né, esse já não veio muito, com os caldex muito gordinho, não, né, mas eu creio, né, vamos ver, né, porque tudo, é, rosa de azé tem uma caixinha de surpresa, né, quem sabe vem todas assim, né, ou às vezes possa ser que venha elas magrinhas, né, mas elas estão, de todo jeito, elas são perfeitas, pessoal, veja, ó, comprida, né, né, essa aqui menorzinha, então, pessoal, quem se interessar nelas, ele está saindo a 40, 45 reais, pessoal, né, e é só fazer o pedido, mas de acordo, o pedido, eu vou estar, tipo, separando assim, pessoal, de acordo, conforme eu for abrindo, o WhatsApp, eu for vendo, que, que o pedido, ou a pergunta do cliente, for mais fácil para mim estar respondendo, eu vou responder ele primeiro, né, responde ele primeiro, entre em contato com ele primeiro, né, e já separo o pedido dele, né, porque é tipo assim, é que nem eu falei no começo do vídeo, que o pessoal me pede, a planta, fala, eu quero uma muda, o pessoal fala muda, mas eles têm que identificar qual planta que ele quer, aí fica aquela confusão, aí eu pergunto, é, quais mudas que você quer, aí a pessoa vai e me fala, eu quero um arábico, mas geralmente a minha arábico, ou as obeso, não são muda, pessoal, são, já plantas já florindo, né, tipo, as arábico não está florindo, mas já são plantas já meio que adultas, né, é, tipo mudas, eu me, eu considero mudas, essas aqui, pessoal, essas, essas plantinhas aqui, que eu estou vendendo a oito, sete, oito reais, ó, pessoal, né, que agora isso aqui já é um pedido do pessoal, mas sábado eu vou estar pegando mais trinta dessas aqui, pessoal, tem uma venda, né, vou continuar vendendo elas a sete reais, né, pessoal, aí vocês fazem o pedido, mas já me, tipo assim, me esclareça qual plantas que você vai querer, pessoal, para ficar mais fácil, porque, tem uns clientes que é assim, pessoal, ó, vou explicar para vocês, quem fez isso aqui, está fazendo isso comigo, né, e, está pretendendo fazer de novo, né, outros também, para não fazer, tipo assim, o pessoal me pede para estar, vendo o valor do frete, né, aí, aí, tipo assim, eu vejo o valor do frete, mando para ele, separo a planta, ele escolhe a planta, separo, aí, quando chega na hora que eu mando o frete, o pessoal desiste, aí, eu perco o tempo, né, tipo assim, eu perco aquele tempo que eu perdi com ele, né, em vez de eu estar vendendo para outro cliente que quer, aí, o cara vai, e o cara, ou a cliente vai e desiste, da compra, né, aí, eu fico com aquela planta lá, meio que empacada, porque até eu conseguir, né, passar ela para outra pessoa, demora um pouquinho, né, até o, tipo assim, até eu fazer um outro vídeo, até eu mandar foto, porque também, o pessoal também fica me pedindo foto, aí, meu celular não está suportando tanta foto, pessoal, tipo assim, por isso que eu já faço vídeo, né, eu já faço vídeo mostrando as plantas que eu tenho, que já é para isso, para vocês escolherem pelo vídeo, para eu não precisar ficar mandando muita foto, né, aí, depois que você escolher a planta, aí eu vou e mando a foto, né, então, aí lembrando, pessoal, se você estiver com, vocês, é, vê aí na transportadora, já de log, né, ligar para a transportadora, já de log, para estar vendo, fazendo a cotação do valor de frete, é, eu agradeceria, e daí pelo menos você já entra em contato comigo, já sabendo, que você vai ter que pagar aquele valor X, ou um valor aproximado, né, o que eu vou passar para vocês, pessoal, porque às vezes influi muito, porque às vezes você vai e fala assim, ah, eu quero, é, é, três, quatro plantas, aí vai depender da planta, né, que você vai escolher, se a planta vai pesar um quilo, dois quilos, ou 500 gramas, que seja, né, então, aí junta o peso da caixa, né, é, assim, algumas coisinhas que vai junto, porque eu não, não retiro, pessoal, o vazinho, eu mando assim mesmo, pessoal, a planta não sentir muita, até que eu tenho um vídeo aqui para postar, para vocês verem, pessoal, de uma cliente minha, de uma cliente, no cliente, né, está satisfeito com o pedido que eles fizeram comigo, né, tem que se fizeram a filmagem, mandaram para mim, está mandando, para mim, está postando no YouTube, né, aí eu vou estar postando, que é da dona, o nome dela agora eu não lembro, só lembro do marido dela, que é o seu João, né, então, que eles gostaram muito, que eu mandei no vazinho, né, que tem muita gente, né, que gosta que a gente manda no vazinho, que aí já evita eles ficarem comprando mais vazinho, né, então, pessoal, aí lembrando, se vocês puderem fazer aí a cotação, do valor do frete, para você já estar sabendo, entrar em contato comigo, já sabendo o valor, você vai ter que pagar mais ou menos, né, de frete, eu agradeço, porque aqui, ó, eu moro na cidade de Atibaia, né, estado de São Paulo, né, aí você já calcula aí a distância da sua cidade, da sua região com a minha, né, entre em contato aí com a transportadora já de log, né, e aí já vai vendo o valor do frete, né, então, vamos continuar aqui, pessoal, é, senão o vídeo fica longo, letra N, né, a letra O, ó, P, quatro galhos, né, essa aqui, que lindeza, né, veja que formato de caldex, de quantidade de galho, né, mas lembrando, pessoal, todas elas que tá com pouco galhos, né, elas vão vir mais galhos aqui, ó, né, fiz uma limpeza aqui, porque aqui tinha uma fita aqui ainda enrolada, né, todas elas vão vir galho, pessoal, mais galhos, não vai continuar só nesse não, pessoal, elas tem tendência a vir mais galho, ó, né, todas elas vai vir mais galho, vai brotar mais, ó, ó, vou mostrar pra vocês aqui meio que por cima elas, depois eu vou mostrar as estaquinhas ali, pessoal, então, o vídeo de hoje, pessoal, era mais pra mostrar, é, essas, é, arábico aqui, né, que eu tô colocando elas na, é, ela tá na, como se diz, no, na onda da Black Friday, né, eu entrei na onda da Black Friday, né, e resolvi abaixar o preço delas, de 50, né, pra 40, 45 reais, né, separei uma outra aqui, que eu não mostrei pra vocês, essa daqui eu vou, eu vou tá replantando ela no vazinho, um vazinho bonsai ali, que eu tenho ali, né, um vazinho bonsai, tá replantando ela aqui, né, pra mim ver como ela vai reagir, né, ó, tá replantando ela aqui nesse vazinho bonsai, né, não sei quem vai ser a felizada que eu vou dar de brinde ela, né, né, mas eu tô pensando ainda, vou replantar aqui, então, pessoal, vamos mostrar as mudanças de estaquinha aqui, porque ele não fica muito longo, mostrar meio que rapidão aqui, ó, né, o trator tá voltando de novo barulhando ali, né, pessoal, ó, algumas ainda tá magselinha, pessoal, e outras, é, com botões, né, mas isso aqui não quer dizer nada, aqui, você pode tá podando aqui também, se quiser, pra lá encher de mais galho, com botõezinhos, essas daqui, também com botõezinhos, ó, algumas já com formação de raiz perfeita, ó, que nem essas, essas 5 aqui, 5E, né, ó, essa aqui com botõezinhos, essa F, essa 6F, né, é uma coloração mais clara, né, né, essa 7G, né, perfeita, essa 8J, né, perfeita, essa 9L, né, perfeita, essa daqui, essa 10M, bastante galhos, né, lembrando, pessoal, 15 reais cada muda dessa, pessoal, porque eu não posso vender mais barato do que isso, pessoal, senão eu não vou tá ganhando nada, pessoal, né, porque eu já tô comprando ela por um precinho razoável, né, aí eu não posso tá vendendo abaixo, de 15 reais, pessoal, ó, botõezinhos, né, essa daqui já, essa formação aqui, perfeita, de raiz, então, pessoal, aqui, a partir da hora que vocês comprarem ela, pessoal, é só você exerguir, fazer tipo um falso levantamento de caldex, ó, você pega aquele substrato, né, aquele substrato meu lá, tipo de primeira linha, né, vem aqui, remove isso aqui, né, chega aqui embaixo, coloca uma quantidade que você quer dele aqui, e aí já tá pronto o falso levantamento de caldex, falso levantamento de raiz, né, aí, você deixa aqui, aí a própria raizinha vai descer pro outro substrato novo, aí você não precisa tá fazendo a limpeza já logo, né, do substrato, você deixa ali, aí só o tempo vai definir, né, ó, essa 14T, né, perfeita, né, agora vamos encerrar aqui o vídeo, essa 15F, aí tem outra ali, isso aí, ó, tem essa outra aqui, né, do lote passado, né, a 9Z, quer dizer, 9Z não, essa daqui é que eu tinha marcado aqui, era pra uma cliente, aí eu acabei, ela acabou desistindo, a planta, né, aí eu acabei deixando aqui que era da Cleusa, né, ó, eu acho que ela vai se arrepender de não ter pegado essa planta aqui, ó, porque eu acho que ela é uma planta especial, pessoal, o que eu tô vendo aqui, a coloração das folhas dela em cima, é diferente, hein, tá vindo uns brotinhos meio que escuros, né, quem sabe essa aqui não possa ser uma planta de flor negra, né, então, mas ela não quis, né, fazer o que, né, às vezes, ó, pessoal, às vezes, às vezes é surpreende, né, é uma caixinha surpresa, às vezes, ó, ela desistiu dessa, dessa muda de destaque aqui, por ela ser caneluda, mas às vezes é onde que tá, né, a qualidade da planta, né, planta caneluda, mas a flor deve ser belíssima, né, vamos ver, se ninguém comprar ela, vou tá deixando ela aqui, pra mim tá vendo as flores dela, né, então, lembrando, 15 reais cada plantinha, cada muda de destaque é dessa, pessoal, então, pessoal, se eu esqueci de alguma coisa, pessoal, depois no próximo vídeo que eu for filmar aquelas plantas ali, pessoal, né, que vai estar disponível também à venda, só que aquela já, eu já não vou colocar mais na Black Friday, né, ela vai estar saindo aquele valorzinho mesmo, básico de sempre, né, só que, porém, algumas vai estar saindo no valor de 50, pessoal, porque algumas tá muito grandona, pessoal, tão cumpridona, eu não vou poder estar fazendo o preço muito baixo, não, pessoal, né, só essas aqui que eu vou estar podendo ainda fazer a 35 reais, pessoal, algumas dessas aqui é 30, outras a 35, né, essas maiores zonas aqui eu não vou poder estar vendendo também, elas vão ter que sair no valor de 40, não, no valor de 45, 50 reais, dependendo, né, tipo da flor, né, porque eles estão com os galhão perfeitos, né, então, pessoal, vamos mostrar mais um pouco aqui, mostrar aqui alguns enxertos, pessoal, que o pessoal já tá me pedindo, alguns enxertos aqui, vocês verem como é que estão, né, veja, pink borda, né, pink borda, né, depois eu vou estar fazendo um vídeo, pessoal, pra estar mostrando pra vocês, ó, tigre, vai ter alguns com os enxertos mais fortes, né, esse aqui é da minha matriz, hielo, limão, né, outra hielo aqui, que eu não sei ainda a cor, ó, tigre também, ainda brotando, né, outra tigre aqui brotando, né, uma tigre ali também já bem brotada, outra tigre aqui bem brotada, né, uma dente de sabre bem brotada, uma pink borda aqui, né, são várias cores, pessoal, que eu tenho aqui, as mais velhas, né, a dente de sabre aqui também, algumas desenvolveu mais, né, porém, essa tá precisando de água aqui hoje, que eu não molhei, vou molhar amanhã, né, então, pessoal, vou ter algumas aqui, pessoal, essas aqui, são alguns dos testes que eu tava fazendo, pessoal, eu tirei, né, algum saquinho, né, que eu fiz de cola aqui, da hielo, gema de ovo, então eu tirei do lugar onde ela tava sombreado, coloquei aqui no sol, hielo, gema de, não, hielo, gema de granja, hielo, gema de granja, tirei, né, o saquinho de algumas delas, né, não tive alguma não, só isso aqui, pra fazer o teste, aí coloquei aqui direto no sol, aqui debaixo da estufinha aqui, ó, né, pra mim tá vendo a reação dela, né, e pelo jeito, ó, tirei no domingo, e hoje já é, hoje já é quarta, né, então, tá vendo, ela gostou bem, né, não senti muito não, então quer dizer que já tá pegada, né, aí tirei também esse outro aqui também, né, que é da LM5, né, a data aqui que eu fiz o enxerto, né, essa daqui também tá a data aqui, dia 13 de 11, 2020, essa é dia 8 do 11, 2020, ó, veja, fiz de ponteira, pessoal, cheio de ponteira com cola, né, então, tá aqui, fazendo teste, aqui tudo é teste, né, aqui também, uma planta, que era da, da Santa Helena 2, né, que teve uma cliente que queria ela, né, daí eu falei pra ela, ah, eu acho que eu não vou vender ela, ó, fiz um enxerto de garfagem, pessoal, veja a perfeição aqui, isso aqui dá pra tá lapidando aqui depois, pessoal, pra não ficar esse corte, então, o que eu falei pra ela, ó, tá com essa, tipo um apodrecimento na raiz, ó, na raiz não, no caldex, né, qualquer coisa, eu vou tá tirando esse enxerto aqui, enxertando em outra planta, mas eu resolvi deixar quieto, pessoal, ó, eu tô vendo aqui que ele tá se regenerando, regenerando, secando, né, vou deixar ela aqui, né, eu acho que eu não vou tirar esse enxerto, vou deixar aqui pra tá vendo, aí se eu ver, se essa podridão aumentar pra cá, eu removo, mas pelo jeito que eu tô vendo aqui, ela vai se regenerar, então, essa foi, essa é um, é, porque eu tô fazendo assim, pessoal, vários tipos de enxerto, né, tô fazendo enxerto com cola, fazendo enxerto com pressão, de pressão, tô fazendo enxerto de garfagem, né, tô testando vários, ó, e os que tá sendo 100% garantidos, são os enxertos de garfagem, ó, essa daqui é de uma black borda, né, uma borda negra, né, veja, perfeição, essa daqui é da hielo limão, né, isso de ponteira também, ó, isso de ponteira, isso é um enxerto de garfagem aqui, eu deixei o saquinho ainda, preciso tirar, né, só que eu creio que isso aqui já tem uma cliente que vai querer ela, né, essa aqui também eu fiz garfagem, era também de ponteira, mas eu já fiz uma poda, lembrando pessoal, o enxerto, pessoal, que você faz de ponteira, é, você não precisa tá deixando ele crescer, você poda ele, eu aqui, aproveitei os galhos, podei, conta a brotação que tá vindo aqui, ó, esse aqui também, se eu não vender ele logo, eu vou aproveitar essas pontinhas aqui pra tá enxertando em outras, né, fazer tipo uma poda aqui, né, esperar crescer mais, né, e essa daqui, veio uma tolceira, né, a pink borda, a tolceira aqui, de brotação aqui, o enxerto, o toquinho que eu coloquei aqui, ó, a roletinha, veja, veja a penca de brotação, né, isso aqui, imagina isso aqui, um vaso desse aqui, pessoal, né, lotado de botões aqui em cima aqui, né, como vai ficar linda, e, com o tempo, a hora que vocês remover pra outro vaso maior, que ela crescer mais, aí vai ficar mais linda ainda, ó, essa daqui, essa tigre aqui, veja, ó, deixou isso aqui, lotado de botões, cada um botõezões, né, lembrando, pessoal, todas dobradas, né, das minhas plantas, que eu vou selecionando, né, então, pessoal, aí, é, esses enxerto aqui, pessoal, só estão mostrando, só pra mostrar, pessoal, né, porque já tem uns clientes, que já fizeram o pedido deles, né, então, né, eu vou estar já separando pros clientes, né, porque esses aqui é alguns que eu só tô vendo que já tá no ponto bom de vender, né, eu vou estar separando, aí, tipo assim, conforme vocês entrarem em contato comigo, eu vou falando, ó, eu vou ter alguns disponíveis, né, porque aí eu não vou poder falar, tá tudo disponível, porque aqui no meio deles, tem vários aqui que já, já tá vendido, né, tipo da Santa Helena 2, Santa Helena 1, que eu tenho pouco aqui, ó, que não pegou todos, né, vou ter pouco aqui, já tem uns clientes que querem, né, acho que vou ter uns 3 ou 4, né, e vamos parar o vídeo por aqui, pessoal, é, quem gostou, comente aí, quem quiser fazer o pedido aí, mas lembrando, pessoal, faça o pedido, entra em contato comigo, é, tipo assim, já decidido, né, ficar com a planta, pra mim não ficar perdendo tempo, né, tentando, é, negociando, né, e depois, a hora que eu falar o valor do frete, a pessoa desistir, pessoal, ok, pessoal, e pra mim fica chato, e também, é, como meu WhatsApp tá muito congestionado, né, aí, né, tipo assim, cada minuto que eu perco com um cliente que acaba desistindo da compra, né, já é um outro, ou já é uns 3, 4 clientes na frente, que eu vou tá perdendo de vender, né, então, aí já, você já sabe, né, porque aqui a minha cidade, é Atibai, Estado de São Paulo, aí você já calcula, né, vê aí, a distância que é da cidade, Estado de São, é, a cidade de Atibai, Estado de São Paulo, com a sua cidade, né, você está tendo mais ou menos uma noção do valor do frete, né, e lembrando também, pessoal, que às vezes vocês falam que o frete fica caro, mas não é, pessoal, porque, deixa eu explicar pra vocês aqui, é que o frete, ele é calculado mais ou menos com a distância, né, é, tipo assim, se o endereço for o endereço interior, fica um pouquinho mais puxado, e às vezes também, quando o endereço é tipo assim, é, que nem eu moro na Atibaia, daí mais pra frente tem a cidade de Bragança, tipo assim, se o pedido vai pra, tipo assim, pra cidade de Bragança Paulista, né, aí tem que passar duas, três cidades, né, que vai ter a transportadora Jadlog, aí a transportadora Jadlog vai ter que ir, passar duas, três cidades pra estar chegando na cidade que está feita a encomenda, então, daí o preço já fica mais caro, porque, geralmente, as transportadoras Jadlog tem elas em quase toda a cidade, então, quando ocorre de não ter, naquela cidade vizinha do seu endereço, ou duas, três cidades antes, né, o valor do frete fica um pouquinho salgado, né, mas desde quando o endereço seu seja na cidade mesmo, no centro, que seja, tipo, quase próximo da Jadlog, ela fica mais em conta, né, o valor do frete, né, só pra lembrar vocês, pessoal, vamos ficar por aqui, pessoal, em breve eu estarei mostrando pra vocês, né, essa hielo, essa laranja hielo, né, vamos colocar laranja e hielo, porque ela é as duas cores ao mesmo tempo, né, ela abre de uma cor, e depois ela se transforma com outra cor, né, vamos ficar com, então, depois eu mostro, né, quando ela abrir, porque aqui eu forcei o botão, então não apareceu a cor legal, então, aí depois, né, essa aqui também não está aparecendo a cor direita aqui, porque já está meio que escuro, né, ó, que belezura, vamos ficar por aqui então, pessoal, com essa belíssima mesclada, essa hielo mesclada, fui.